salve salve pessoal do canal tudo sobre a banda pessoal do YouTube pessoal vamos trazer um vídeo aqui que as pessoas me pediram bastante né vamos trazer a história de uma grande entidade na verdade história de Pombogira Maria Mulambo das sete encruzilhadas eu achei até incrível da gente ainda não ter a história desta entidade aqui no canal as pessoas acabaram meio que me lembrando que eu não havia trazido e hoje eu resolvi trazer essa história para vocês que é uma história magnífica eu peço que vocês acompanha e do início ao fim é claro também que se você deseja se você tem uma sugestão para vídeos você deseja que a gente traga ali a história de alguma entidade em específico basta você deixar nos comentários desse vídeo né e deixando bem claro para vocês pessoal que quando a gente traz uma história de uma entidade aqui é por trás dessa história pessoal a uma pesquisa pesquisa muito intensa para a gente trazer o máximo de informação possível aqui para vocês tá então por isso que a gente pede para você ter um pouco aí né de valor no nosso trabalho né Deus prioriza um pouquinho curtindo esse vídeo ajudando a compartilhar e é claro se inscrevendo aqui no canal viu para você que não sabe canal tudo sobre o plano é o maior canal de um banda do Brasil e foi o pioneiro né em que eu vou trazer aí histórias das entidades para vocês tá então acompanhe do início ao fim curta compartilhe e sem delongas vamos lá para a história da Pombogira Maria Mulambo das sete encruzilhadas vamos lá pessoal né ela ela nasceu em uma cidade lá de Portugal mais precisamente uma em uma cidade chamada de Coimbra a sua mãe se chamava Odete e Maria né ao nascer recebe este nome de Maria que no qual era o mesmo nome de sua bisavó no caso a sua bisavó chamava Maria e ela recebe esse nome como uma forma vamos dizer que de homenagem o seu pai no caso se chamava Pedro e trabalhava em uma fábrica de algodão deixando bem claro que a família de Maria era uma família simples e humilde que trabalhava para sobreviver por assim dizer o seu pai trabalhava fora em uma fábrica e a sua mãe Odete cuidava do lar tendo em vista pessoal que naquela época o trabalho para mulheres era bem difícil de se encontrar então a maioria das mulheres trabalhavam em casa como dona do lar a por outro lado essa história para quem não sabe ela passa por volta do século ali no século 16 por volta do ano de 1500 a 1550 então há muito tempo atrás infelizmente pessoal neste período Portugal passava por um conflito político né muito grande que no qual Portugal prejudicou muito os trabalhadores daquela época no ano ali de 1560 de 1506 tá 1506 aconteceu um dos maiores massacres da história de Portugal chamado de pogrom de Lisboa ou matança da Páscoa no caso isso ocorreu com uma multidão que perseguiu e matou milhares de judeus e como foi dito para para vocês além de estarem enfrentando uma um grave problema político isso fez com que muitos trabalhadores perdessem o seu emprego e Pedro pai de Maria infelizmente era um infelizmente agora Maria com seus oito anos de idade muda né da sua cidade da sua casa junto com a sua família para o interior mas precisamente uma fazenda no caso é claro no intuito de mudar de vida e trazer uma melhora como um todo do mundo sendo que o seu pai havia sido despedido Maria claro via necessidade de ajudar a sua mãe e o seu pai na lavoura e ela é claro com apenas os seus oito anos de idade já ajudava praticamente ali o seu pai e a sua mãe a sustentar a família tirando isso é claro Maria teve uma infância tranquila é claro em termos né pois trabalhava bastante o interessante que a fazenda que eles moravam era uma fazenda que cultivava algodão então o seu pai praticamente continuava trabalhando com o mesmo material porém agora é um trabalho mais árduo né ou seja um trabalho mais pesado se tratando de uma lavoura quando Maria completa 11 anos de idade o seu pai acaba sendo morto no meio da lavoura em si a gente não tem ali o real motivo de sua morte porém relatos mais plausíveis né é que ele deveria ter sido picado por uma cobra e acabou meio que falecendo ali no local agora Maria e sua mãe se encontravam só porém ainda havia mais sofrimento sua mãe no caso a mãe de Maria logo após um ano que o seu esposo faleceu ela acaba se adoecendo e devido a dificuldade de um tratamento médico a sua mãe também acaba falecendo é claro que isso faz com que Maria ficasse sozinha porém é claro a fazenda vizinha vendo todo o ocorrido decidem cuidar de Maria e desta forma é claro Maria também poderia ajudar nos afazeres da casa então parece que querendo ou não as coisas começaram a ficar boas para Maria né nem sempre vamos lá Maria agora com seus 14 anos também era uma menina muito bonita chamava muita atenção e no caso chamava também muita atenção do patrono da casa ou seja do homem da casa que ela estava morando infelizmente neste período Maria acabou sendo abusada às escondidas pois ela estava em uma família onde um homem tinha esposa e filhos sempre ao chegar da madrugada por volta das uma uma hora da madrugada este homem vinha até o local que Maria dormia e a estrupava inclusive existiam muitas ameaças para que Maria ficasse quieta e que ela não falasse o que estava acontecendo para ninguém triste né Maria aos 15 anos né foi quando na verdade um grande fato aconteceu quando ela completa 15 anos sem saber Maria havido ficado grávida e sem saber disso acabou perdendo a criança ainda bem nova né mesmo sem sinais de gravidez porque ela ainda nem barriga tinha ela percebeu que ela teve um aborto meio que espontâneo às vezes devido ao seu trabalho mas uma vez né Maria acaba meio que decidindo sair daquela vida sair daquela fazenda porque ela sabia que aquele abuso iria persistir sempre e ela percebeu que quando aquele homem não a quisesse mais ela para abusar ele simplesmente iria abandoná-la então Maria que vivia no interior de Coimbra agora decide tentar a vida vida na grande cidade porém é claro né gente ela não tinha dinheiro e muito menos conhecidos então Maria vai para cidade quando ela chega lá ela percebe que ela tá sem rumo sem destino sem ninguém sem dinheiro então ela deita em uma praça da cidade a fim de descansar um pouquinho lembrando que isso já era quando pensa que não passa um homem ao seu lado e pergunta para Maria se ela aceitaria sair com ele quanto que ela cobrava é claro Maria fica indignada com aquilo e o homem ainda tenta explicar dizendo para Maria que ele pensou que ela fosse uma garota de cabaré pois Maria era muito bonita e querendo ou não ela estava muito bem vestida lembrando que nesse período pessoal Maria tinha apenas 16 anos porém é claro ela se aparentava ser uma pessoa muito mais velha mas enfim Maria acaba perguntando ao homem onde seria esse cabaré que ele deve ter confundido que ela trabalhava lá então o homem disse que era o cabaré de Rosalinda um cabaré muito famoso na época e na região de Coimbra Maria no seu último fio de esperança resolveu perder exílio por assim dizer para dona deste cabaré então Maria foi até o cabaré e conversou com a dona Rosalinda quando ela chega no cabaré dona Rosalinda a convida a trabalhar como mulher da vida e é claro sem solução sem qual caminho seguir a Maria aceita ela pensava que poderia juntar um dinheiro né e futuramente montar a sua própria vida pois bem o tempo foi passando e Maria agora era uma das prostitutas mais solicitadas da casa pois a sua beleza era admirável o interessante pessoal é que aqui nessa história havia um homem que na verdade trabalhava como coronel vamos dar o nome dele aqui de coronel porque a gente não tem o nome específico dele mas vamos dizer que seja o coronel sempre ia no cabaré e solicitava apenas a Maria inclusive este homem havia criado uma certa ligação com ela e é claro a Maria também havia criado uma certa ligação com esse coronel na verdade Maria estava começando a se se apaixonar por um cliente e claro que ela sabia que isso era errado né porque porque ela teria que deitar com outros homens porém como eu disse esse coronel também estava de certa forma conectado a Maria então ele não deixava ninguém ficar com ela às vezes ele pagava dias para dona do cabaré apenas para que Maria não recebesse nenhum cliente o interessante é que quando os dois se viam no cabaré pareciam ser pessoas casadas de tanto que havia uma conexão entre os dois isso é legal né é um grande amor mas enfim o tempo se passa e aquele homem simplesmente desapareceu o coronel simplesmente desapareceu após uma semana que se se passa Maria começa a ficar um pouco preocupada e ficava se perguntando o que teria acontecido ela ficava será que ele morreu no trabalho ou será que aconteceu alguma outra coisa então Maria começa a entrar em uma tristeza profunda vamos dizer que Maria começa a entrar em uma depressão pois ela estava muito conectada aquele homem e aquele homem havia simplesmente desaparecido ela já não saia mais do seu quarto ficava chorando e nisso é claro a dona do cabaré Dona Rosa Linda pediu para que ela descesse para o salão nem que se fosse um pouco né às vezes para ver se ela se animasse assim Maria fez porém ela foi para o bar do cabaré e bebeu horrores e isso é claro no intuito de esquecer o seu amor ela estava dispensando todos os homens que chegavam até ela e neste meio tempo havia chegado um homem até Maria que parecia ser bem agressivo que a pegou pelo braço e queria porque queria ficar com Maria pois havia achado ela linda demais ele acabou sendo até agressivo como eu disse porém Maria e jogou um copo cheio de bebida isso fez com que o homem saísse do salão furioso Maria agora além de bêbada queria somente chorar e lamentar pelo amor que havia assumido a dona do cabaré Dona Rosa Linda percebendo que o choro de Maria estava trazendo tristeza para o local que no qual era o melhor deveria ser um ambiente alegre ela pede para Maria o seguinte vá um pouquinho lá para fora pegue um ar quem sabe você melhora um pouco assim Maria fez quando Maria sai para fora ela senta na calçada e fica pensando na vida né olhando para a lua para as estrelas e ali ela pensava onde poderia estar o cara aquele coronel aquele homem que ela tanto gostava mas algo a surpreende ela sente um grande puxão nos cabelos e uma pancada na cabeça que mais parecia ser um tipo de madeira quando ela acorda ela percebe que estava em um galpão todo sujo e percebe também que havia um homem por cima dela isso mesmo pessoal ela estava sendo estrupada e por incrível que pareça este homem que estava molestando era nada mais do que aquele homem que ela havia jogado bebida lá no cabaré este homem ficou do lado de fora do cabaré esperando o cabaré fechar para que ele pudesse entrar mas como Maria havia saído para tomar um ar este homem fez isso com ela Maria um pouco ainda tonta quando acorda da pancada na cabeça ela tenta lutar e fazer com que aquele homem saísse de cima dela porém sem forças o homem segura o homem segura o seu pescoço e acaba a estrangulando lembrando que o homem não parava de estrupá-la mas este acabou sendo o fim de Maria ela acabou sendo morta estrangulada durante um estupro é triste mas como tudo isso não bastasse gente aquele homem vendo que fez e é claro com medo de alguém descobrir e ele acabar indo para prisão ou algo até pior ele tem uma brilhante ideia ele decide picar o corpo de Maria em vários pedaços e jogar no rio que tinha próximo ali então assim ele vai percorrendo a cidade de madrugada arrastando aquele saco com os pedaços de Maria porém conforme ele arrastava aquele saco de pano o saco acaba rasgando e no decorrer do caminho foram ficando pedaços do corpo de Maria inclusive este homem passa por sete encruzilhadas até chegar ao suposto rio e em cada encruzilhada ficava um pedaço de Maria Maria ao chegar ali ao plano espiritual vai rapidamente procurar ali o seu amor aquele homem né o coronel que havia sumido pois Maria imaginava que o suposto o homem havia morrido né porque ele havia sumido é claro a sua procura acabou quando Maria percebeu que aquele homem o coronel ainda continuava vivo e um desfecho desta história é que o homem que amava Maria o coronel descobre que quem foi o assassino que matou Maria então este coronel vai atrás do um homem e o mata no intuito de vingar a morte de sua amada que bela e triste história né Maria no caso é o seu espírito né vendo todo o fato ocorrido se recupera imediatamente né pois percebe que aquele que que ela amava a vingou né e estava bem Maria agora se identifica como Maria Mulambo das sete encruzilhadas Mulambo pois ela não tinha onde viver né em certa época de sua vida e sete encruzilhadas pelo seu corpo ter sido espalhado por sete encruzilhadas isso simbolizando que as encruzilhadas sempre tem a energia desta grande entidade e aí pessoal vocês gostaram da história dessa entidade quero saber de vocês deixem nos comentários a deixando bem claro eu vou postar lá no canal Orações Espiritualidade uma oração a Pombogina Maria Mulambo das sete encruzilhadas viu o link vai estar na descrição do vídeo então para você que deseja dá uma clicada lá e veja a oração a esta grande entidade mas enfim vamos falar um pouquinho agora sobre a entidade Maria Mulambo da sede encruzilhadas vamos lá hoje ela se apresenta nos terreiros né espalhados pelo mundo todo o seu trabalho é focado em questões amorosas e coisas relacionadas às injustiças da vida conhecida também como uma entidade alegre estorvetida e uma ótima conselheira conhece muitos caminhos trilhados pelos seres humanos e utiliza dos seus conhecimentos para poder orientar os seus médios e aqueles que precisam de sua proteção as suas cores podem ser as mais variadas possíveis porém existe um costume maior né de utilizar o roxo e o vermelho as suas cores de velas é claro são as mesmas cores podendo variar conforme a necessidade principalmente é claro quando se trata de algum trabalho em específico as suas roupas pessoal são roupas chiques é claro e elegantes na maioria das vezes é claro ela se manifesta utilizando saia e um chapéu o seu dia da semana é o sábado e o horário de maior atuação desta entidade é às 11 horas da noite deixando bem claro que o dia dia é o sábado e as horas e o horário é 11 horas mas é claro não quer dizer que você não possa fazer uma firmeza para ela em outro horário tá bom o campo de atuação desta entidade é claro são as encruzilhadas e dependente onde seja no caso pode ser encruzilhada dentro de um cemitério em uma mata ou seja em qualquer lugar onde tem encruzilhada ela estará lá a sua forma astral ou seja a forma que ela se apresenta no astral é de uma mulher bem linda com cabelos castanhos olhos claros e de pele parda mais clara um pardo claro ali as suas oferendas podem ser as mais variadas possíveis tradicionalmente o padeio de pombogira né já as suas bebidas são necessariamente mais doces como licor ou champanhe ela fuma o cigarro tradicional e a cigarrilha quando ela se manifesta nos terreiros né a utilização de outros os objetos vai conforme cada médium tendo em vista que não é uma cobrança exclusiva da entidade no caso uso de leques brincos colares vai conforme cada médium conhecida também pessoal por não ter uma entidade como parceira ou seja muitas pessoas dizem né que pombogira trabalha do lado de chu esta entidade no caso ela procura realizar os seus trabalhos de forma mais particular tá bom a lembrando que para quem deseja ofertar com outros elementos essa entidade como a eu quero fazer uma oferenda com rosas com pimenta com outros elementos coisas relacionadas às pombogiras podem se sentir à vontade tá bom pois maria mulambo da sede cruzilhadas é uma pombogira bem tranquila nesse sentido compreensiva e quem sabe que todo o agrado feito de coração para ela com certeza será bem recebido tá bom então pessoal essa aí a história um pouquinho sobre essa entidade eu espero que vocês tenham gostado e entendido e depois a gente vai colocar aqui também quais são as características pessoal dos médios que que trabalham com essa entidade como é que são os médios que trabalham com essas essa entidade são pessoas extrovertidas alegres tristes felizes então a gente vai falar isso aí no próximo vídeo e se você deseja saber e conhecer se você possui alguma característica né exclusivas desta entidade basta você se inscrever no canal curtir esse vídeo e é claro ajudar a compartilhar pessoal mas é isso espero que que vocês tenham gostado muito obrigado a cada um de vocês deixando claro vai ter aí as características dos médios né dessa entidade então acompanhe o canal mas é isso até o nosso próximo vídeo e axé a todos no